Oi gente, eu sou a Yasmin Fernandes e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como eu divirto a minha Baby Alive Luna E ela tá dormindo Acho que o peitinho dela caiu, eu vou botar de volta Olha gente, que bonitinho a dormindo Acordei Tá tudo bem, Luna? Luna? Oi, mãe Quê? Mamãe Tá gravando? Tá gravando, olha lá Ah, e você vai mostrar hoje pro pessoal de casa e como você se diverte comigo, né? A gente brinca muito e se diverte muito Hum, hum, verdade, a gente brinca muito e se diverte muito E essa daqui, gente, tira pro chupetinho Olha gente, que bonitinho o negócio que segura a chupetinha dela Tá mó bonitinha Igual ela Essa daqui é a casinha dela, ela brinca bastante nessa casinha, não é, Luna? Eu brinco bastante Eu adoro isso, meu amor Ah gente, se você tá vendo se divertir comigo, foca no vídeo Foca no vídeo Gente, já vai deixar a chuva de lá, que relâmpago, trovão, tudo que tiver direito Olha gente, a roupinha da Luna Tá com essa calça, que tem um coelhinho aqui do lado E com essa blusinha, um bode, né? É um bode Que tá com uma girafinha, bebezinha, chupando chupeta E eu também chupo chupeta Dá uma rodinha Uma rodadinha Olha a blusinha dela Super engraçadinha Mota o meu sapato Olha o sapatinho dela, gente, todo rosa Ela tá toda de rosa hoje A minha cor preferida, mãe, é rosa Você sabia? É, da sua irmã Rebeca também é a cor preferida Então, mas você sabia que a minha cor é rosa, a minha cor preferida? Eu sabia E depois eu gosto de roxo Roxo? É, aí depois, mãe, eu gosto de azul Você gosta das cores azul Sim, aí depois, mãe, eu gosto de verde Uhum Depois eu gosto de laranja Você gosta de todas as cores Amarelo também E, gente, ela tá, sim, por causa que ela adora também a Barbie, não é? Amo a Barbie, Barbie, eu tô toda de rosa Barbie E principalmente a Skipper Ah, sim, adoro a Skipper, muito atilhoja A irmã da Barbie É Tem essa colherzinha aqui dela, que é rosa também, de cachorro É Tem também esse outro pratinho Que também é rosa Tem esse copinho aqui dela, que também é rosa A chupetinha dela, que eu acho que eu já mostrei, que é rosa Que tá do lado errado É rosa, é assim Gente, e também tem esse outro babadou aqui, que é rosa Também, gente, tem esse iogurte aqui Ah, mãe, eu adoro iogurte, eu tô com fome É um iogurte, né? É um iogurte, mas eu tô com fome Abre o iogurte, tá, caroco Não, saca Tem esse... Eu adoro... É um mito 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 pra ela, usando sanduíche natural, assim Porque ela adora E a única coisa que eu boto, gente, é o pãozinho normal Desse lado aqui Pão 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 Dois pão Dois pão Um queijo Um queijo Um queijo E um... Presunto Presunto É só isso que eu boto mesmo Me dá uma mordidinha, mãe, só uma mordidinha Não gostei Não gostei muito gostoso Eu adoro também E aí, ele é rosa E aí, ele é rosa E aí, ele é todo rosa também Ela adora cor rosa Amo E essa daqui é a sacolinha dela Onde fica a chupetinha dela É, minha chupeta, gente Porque eu sou danada de perder chupeta A sua chupeta e a da sua gente Sim, a mamãe fala que eu sou danada de perder chupeta Aí, elas andam com uma bolsa cheia de chupeta Porque toda hora eu perco a minha chupeta Aí, se eu perco a minha chupeta Eu começo a olhar Se eu tenho mais Eu fico rindo e não paro Ai, mãe, me dá pra cá Que gostoso Que delícia Filha, você tá deixando cair Vai cair na sua roupa Bota o babador Ah, não gosto de botar babador Pra que tem que botar? Esse babador aqui é da irmã dela Mas como dela É de todas as irmãs De negócio Sumiu Mãe, tá na gaveta Tá na gaveta Mas você foi brincar com ele, né? Ah, sim Eu sumiu com ele Tá na gaveta Sim, sim, sim Eu sei que ela perde chupeta Fiquei tudo jogado pela cara Olha, gente Ela já tá bebendo Prefiro tomar deitada, mãe Ah, que coisa boa Mãe, eu sei tomar sozinha Mostra pro pessoal de casa Que eu sei segurar a minha própria mulher dele Peraí Deixa eu posicionar a sua mão Mostra, mãe Peraí, filha Gente, eu tomo aqui Aí eu me amastigulo, mamãe Que me ensinou, né, mãe? Aham Foi eu que ensinei pra ela, gente Olha, gente Eu tô tomando Minha dedilha E aqui dentro tem iogurte de molango E é muito gostoso Hum, que delícia Ah, gente O iogurte que tava aqui E olha, gente O iogurte Eu abri e transferi um pouquinho pra cá, olha Pra poder ficar mais fácil Fica mais fácil Porque como eu sou pequenininha É mais fácil formar na minha mamadeirinha Que delícia Eu quero brincar Eu quero brincar Agora que eu tomei meu iogurte Tô com muita energia Eu quero brincar Você tá agitada, filha Tá agitada demais Eu quero brincar Eu quero brincar Então vamos brincar, filha Então, gente Depois que ela bebe o... O lanchinho O iogurte O lanchinho dela da tarde, né, Yasmin? Aham Ela fica muito agitada Eu quero brincar A bundinha ali dela, gente, atrás Tira o babadão aqui Mãe, o que a gente vai brincar? A gente pode brincar de cajinha De mamãe, filhinha A gente pode brincar Que é a minha cajinha E a gente pode brincar De o que? O que você mais gosta de brincar? Fala pro pessoal Ah, eu gosto muito de brincar De mamãe, filhinha Mas também gosto de brincar Com as minhas panelinhas Ah, essas panelinhas, né, filha? Mas o que... Vamos brincar dessa vez de... Eu gosto de brincar de tapa certo Eu dou um monte de tapa no tapa certo Eu sempre ganho, sempre ganho Hihihi Aqui, filha Você não quer terminar de brincar Ah, sim Passa o sanduíche pra cá Que eu termino de comer, sim, gente Que gostoso, mãe Gente, ela já comeu já tudo É Agora eu vou dar uma papinha pra ela E aqui na nossa cidade Tá bem fio Então eu tô com a minha calça Mas mesmo assim Eu tô com fio Filha, nem tem colher na boca Você não para de falar Eu pano muito, mãe Ah, é, gente A papinha que eu dei pra ela Dia, dia Quer ver? Eu vou procurar o pacote Peraí Gente, a única que eu achei Foi essa daqui, olha Que não é a papinha dela É o suquinho dela Que eu acho que é uva isso, né? Eu acho que é de uva É uva, eu acho Mas ela gosta bastante De suco de uva E todo suco que dá ela Ela toma Então acho que ela vai gostar Também bastante desse Tá bom, filha? Nossa, uma delícia A gente tiver mais Joga pra casa eu quero Peraí, agora essa é a papinha Filha, quem come em pé Cresce o pé É? É Ah, mãe, então me senta Porque senão meu pé Vai ficar muito grande Mãe, me dá meu celular Pra mim brincar Mostra o telefone Mostra o telefone Que eu tenho que pechoar Peraí Deixa eu comer Mãe, eu quero comer Só se for aviãozinho O avião direto pro aeroporto Poujando, poujando, poujando Comendo, menino, vai Vem um avião direto Do aeroporto Pra poder ir dentro da porta Pra ir lá Pra dentro da barriga Da aluna Hum, que delícia Outro Eu quero o meu celular, mãe Mostra o meu telefone Peraí Deixa eu lá pegar o celular Aí, mãe Meu telefone aí, mãe Ah Mas você falou o celular, né, filha Ah, meu telefone de brinquedo Aqui, olha, gente O telefone de brinquedo Você clica em vários números Tem como você jogar nele Tem A, B, C Tem música Tem música Tem música Tem número Tem número Um, dois, três Tem música Canta Canta uma música, filha Uma música, mãe Aí eu gosto de brincar E eu gosto de cantar Mas o meu negócio É dançar Viu, mãe? Como eu canto bem? É, você canta muito bem, né, filha Muito bem Filha, eu acho que tá te dando vontade de fazer xixi Sim Xixi Gente, esse daqui que é o truímo dela Muito fofinho Peraí, filha Peraí, filha Peraí, já não te escova Ponte, mãe Deixa eu ver 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 Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito E vai lá no meu estragante Chamar a Iasmim Fernandes E me siga A Iasmim Fernandes Grava vídeo todo dia Pra chocar E ainda por cima Manda beijo, beijo, beijo Tchau, tchau Tchau, gente Até o próximo vídeo Beijo da Iasmim Fernandes E um beijo da Um beijo da Baby Alive, Luna E até o próximo vídeo Tchau Tchau Batante like Chuva de like Pra mais rotinas da Baby Alive Tchau